Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Antes de mais, espero que tenham tido uma excelente passagem de ano, que tenham entrado em 2018 com o pé direito, que é isso que nós queremos. Eu tenho a certeza que este ano vai ser muito, muito especial e a pedido de muitas famílias eu tinha que trazer o BC Awards, BC Awards, seja como for. Era uma tradição que eu tinha no meu antigo canal e este ano vocês pediram muito para eu fazer e basicamente é os meus favoritos do ano, ou seja, das mais diversas categorias, filmes, instagramers, bloggers, maquilhagem, produtos, enfim, tudo o que eu mais gostei no último ano. Então espero muito que vocês gostem deste vídeo. Se gostam, não se esqueçam já de deixar um like, subscrever o canal no botão formário aqui em baixo e ativar as notificações, é muito, muito importante e sem mais demoras vamos lá começar o vídeo. Vamos começar então pelo melhor filme do ano e com o melhor filme eu não quero dizer que foi o filme com melhores classificações, melhor fotografia, melhor etc. Mais classificado do IMDb, nada disso, simplesmente o filme que para mim marcou o ano 2017 e que foi aquele que eu mais esperei e foi sem dúvida o The Beauty and the Beast. Basicamente esta é a minha história favorita da minha infância, da Disney, foi a história que mais me marcou e eu estava muito ansiosa para este filme, eu esperei imenso, eu estava assim, estou a perceber muito a que sabe. E eu não acho que o filme tenha sido assim fenomenal, atuações fenomenais, mas acho que cumpriu a expectativa, cumpriu aquilo que devia ser um filme da Disney passado ou para pessoas. Portanto, eu adorei o filme, eu esperei muito para aquele filme e sem dúvida foi o filme que me marcou mais em 2018. E já que estamos numa de arte, vamos para a música do ano e esta foi a categoria mais fácil porque para mim não houve música que mais tenha marcado o ano de 2017 do que Despacito. Despacito. A sério, malta, quem é que não cantou o Despacito no último ano? A sério, eu acredito que qualquer alma que viva no planeta Terra no ano de 2017 cantou o Despacito. Agora vamos passar para os produtos de beleza e o primeiro produto que eu tenho aqui para vos mostrar é o perfume do ano. Este não foi o perfume do ano, é o perfume dos meus últimos anos que eu não consigo deixar. É o meu perfume favorito de sempre. Provavelmente vocês já ouviram falar aqui no canal. É o L'Anuit Rezor da Lancome. É este perfume aqui. Por sinal, está quase, quase a acabar. Não sei. Este perfume, eu não sei. Não sei explicar o quanto eu amo. Ai, meu Deus. O quanto eu amo este perfume. Sempre que eu uso, toda a gente pergunta qual é o perfume que eu estou a usar. Às vezes eu entro no Uber e o senhor perguntou logo Desculpa, menina, posso perguntar qual é o seu perfume? É mesmo aquele perfume marcante. Eu amo este perfume. Portanto, sim. Este é o perfume do ano para mim. Vamos passar agora para a base do ano e base, eu acho que é o principal produto numa maquilhagem e aquele que tem que ser melhor e que tem que melhor adaptar à nossa pele. Portanto, base é mesmo muito importante para mim e eu este ano descobri uma que, assim, eu acho que se tornou a minha queridinha de sempre. Eu estou a amar esta base e foi mesmo um desafio porque eu só usava bases com acabamento matte por causa da lisidade da minha pele eminente mas este ano eu descobri uma base que é Luminous Silk Foundation da Giorgio Armani e eu estou a amar esta base. É a que eu tenho hoje, não é? E é a que eu tenho usado nos últimos, sei lá, seis meses e é mesmo muito, muito boa. Eu adoro a cor. Ela tem uma base amarelada que é como eu gosto. Eu não gosto de bases com base cor de rosa. Não sei se vocês estão a perceber. Ela dá um acabamento avoludado mas não fica oleoso. É sim, é impressionante. É a minha favorita de sempre. Portanto, quem tem pele oleosa mas não gosta daquele acabamento super forçado, matte, tem mesmo que experimentar esta base. Não é um produto super barato mas enfim, eu acho que é um produto que vale a pena mesmo o investimento. A minha paleta favorita de 2017 foi sem dúvida a Naked Heat que foi um lançamento da Urban Decay mesmo de 2017 e eu fiquei completamente rendida. Basicamente é uma paleta assim de tons quentes que eu amo. Tem assim os iluminadores, os tons mais cobros, os castanhos. É sem dúvida a paleta que eu mais usei foi a paleta que eu mais usei em 2017 e que vou continuar a usar em 2018 porque eu amo esta paleta. Eu adoro a Urban Decay vocês sabem, não é? A maquilhagem para mim é uma das melhores do mundo mas realmente esta paleta foi a minha queridinha este ano e eu não podia deixar de mencioná-la aqui. Eu mudando um bocadinho agora para a categoria livro sem dúvida que o meu livro favorito de 2017 foi um da Leslie Pierce claro, a minha autora favorita foi Uma Mulher em Fuga eu amo esse livro ele não está aqui comigo porque eu me postei mas a sério eu amei esse livro mais um super drama de Leslie Pierce que fiquei presa desde a primeira à última página é um livro assim mas que eu li em uma semana é espetacular portanto aconselho muito a quem goste de dramas, romances que leia Uma Mulher em Fuga é sem dúvida o meu livro do ano. E agora vamos passar para o batom do ano e sem dúvida que o batom que eu mais utilizei em 2017 foi este vocês estão habituados a ver-me sempre com batom vermelho ou estavam e eu adoro continuar a adorar batom vermelho mas este ano sem dúvida que este foi o batom que eu mais gostei e mais usei ele é assim um nude acastanhado que é o que eu estou a usar hoje portanto eu o tenho usado em várias vidas e o tenho usado quase diariamente eu amo este batom ele é da Make B da coleção da Asia eu sei que ele andou esgotado não sei se entretanto já voltou e é um batom que custa 7€ portanto é um batom baratinho e eu amo este batom do Morta adoro passando agora para a minha máscara de pestanas favorita e eu tenho que elegir esta também foi a que eu mais usei em 2017 do início ao fim do ano desde que ela foi lançada que eu tenho usado muito que é esta da Hermedicaya Troublemaker para começar eu amo este nome e a embalagem é super gira e a máscara é espetacular esta é a aparência da escovinha dela e ela dá um volume assim gigante deixa as pestanas muito mais compridas eu adoro esta máscara de pestanas nos meus vídeos de maquiagem vocês viram eu utilizei em todos portanto se vocês quiserem podem sempre vou deixar aqui na descrição podem sempre clicar num dos meus vídeos para verem o efeito que dá mas também é que eu estou a usar hoje portanto sim eu amo esta máscara de pestanas é sem dúvida a minha leita de 2017 quando falamos de browser blush e iluminador eu tenho que eleger esta minha paletinha aqui da Makeup Forever é sem dúvida a minha paleta de blush browser e iluminador favorita é a que eu tenho usado todo o ano e felizmente ela dura porque ainda não acabou e eu uso muito malta eu amo o blush é perfeito para a minha pele o browser também o iluminador também é assim douradinho eu adoro é sem dúvida um dos meus produtos favoritos de maquilhagem que eu tenho portanto sim esta é sem dúvida a sério eu já disse sem dúvida várias vezes mas é a minha eleita então se alguém tiver gastar dinheiro gaste nisto vale mesmo a pena e agora vamos passar para uma das minhas categorias favoritas que é a tendência do ano e sem dúvida que para mim a tendência de 2017 foi o rosa pastel 2017 foi o ano de usar tons pastéis especialmente o cor-de-rosa e eu amo o cor-de-rosa pastel então foi sem dúvida a minha tendência favorita eu usei muito 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 se vocês viram o meu instagram o que não falta lá é rosa então sim eu usei muito essa tendência eu amo e eu espero sinceramente que no próximo ano continue porque realmente é super feminino é cool é giro e a sério eu amo o maior sonho realizado foi a minha viagem à Tailândia eu amei essa viagem era mesmo um sonho para mim portanto correu tudo tirando a parte que eu tive intoxicação alimentar mas enfim nada que tinha estragado a viagem foi uma viagem de sonho foi maravilhoso eu amei a Tailândia espero muito voltar à Ásia porque acho que é um continente com muito muito a oferecer tem imensos países que eu quero visitar e sim foi espetacular foi maravilhoso eu fiz muitos vlogs portanto quem não viu pode sempre ver como é que correu a viagem eu estive em Bangkok Chiang Mai e Krabi e foi espetacular portanto sem dúvida foi o meu maior sonho realizado em 2017 a próxima categoria é a personalidade do ano e esta foi muito difícil de escolher uma porque existem vários campos em que várias pessoas foram especiais mas para mim foi a Camila Kabeo ela é uma cantora que fazia parte das Fifth Harmony que era uma banda que eu adorava mas eu sempre achei que ela estava um bocado deslocada naquela banda sempre achei que ela não conseguia ser ela própria lá e acima de tudo achei que ela era a que tinha mais personalidade dentro da banda e ela teve a coragem de sair enfim foi aquele rebuliço no mundo inteiro ai meu Deus a traída saiu das Fifth Harmony ela teve esse discernimento ela teve coragem e começou uma carreira a solo que corre lindamente sob rodas não é mesmo ela é espetacular eu amo a voz desta miúda a sério acho que ela tem imenso talento e o que ela tem conseguido aqui o que ela tem feito a carreira dela tem sido mesmo espetacular então sim acho que para mim ela é um exemplo de força de coragem e de acima de tudo de talento e estamos quase a chegar ao fim temos mais uma categoria e a categoria insta de moda instagram de moda qual é o meu instagram favorito e eu acho que eu já tinha dito este instagram num outro award mas eu não podia deixar de dizer novamente porque é a pessoa que eu mais sigo que eu mais gostava de conhecer que é a maior inspiração para mim que é a Lovely Peppa não sei se vocês conhecem é uma espanhola ela tem o seu instagram é a Lovely Peppa blog também é o youtube também e eu amo esta mulher a sério eu não a conheço mas já me sinto amicíssima dela eu adoro adoro o estilo dela adoro a forma como ela faz as coisas adoro as fotografias adoro o marido dela que é super super querido então sim a Lovely Peppa é sem dúvida a minha instagramer barra blogger favorita de sempre e eu aconselho a toda a gente que não conhece seguir eu espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo deixem aqui em baixo quais são os vossos favoritos as vossas escolhas nas mais diversas categorias se concordam comigo se tinham outras quero muito conversar com vocês então não se esqueçam de comentar deixem também um like subscrevam o canal no botão vermelho essa língua liga toda que 2018 continua igual e é isso eu espero muito que vocês tenham gostado e nós vemos no próximo vídeo tchau